Música Superior Tribunal de Justiça confirma a validade de penhora do bem de família dado por fiador em garantia de locação comercial ou residencial. Com o julgamento, os juízes e tribunais de todo o país poderão aplicar o precedente qualificado em processos com idêntica questão jurídica. A segunda sessão do STJ sobre a sistemática dos recursos especiais repetitivos, tema 1091, estabeleceu a tese de que é válida a penhora do bem de família de fiador dado em garantia em contrato de locação de imóvel, seja residencial ou comercial, nos termos da Lei 8.009 de 1990. Segundo o relator dos recursos especiais analisados pela sessão, ministro Luiz Felipe Salomão, a Lei 8.009 de 1990 previu um rol de exceções à regra da impenhorabilidade do bem de família, entre as quais está a obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Com base nesse cenário legislativo, as Cortes Superiores passaram a discutir se o fato de a locação ser residencial ou comercial teria impacto na regra de penhorabilidade do bem de família do fiador. Após vários julgamentos, em maio de 2022, o STF decidiu pela constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador de contrato de locação, seja residencial ou comercial, tema 1.127. Nesse mesmo sentido, o ministro Salomão ressaltou que, de fato, a lei não distinguiu os contratos de locação para fins de afastamento de regra e impenhorabilidade do bem de família. O relator observou, como também entendeu o STF, que não seria possível criar distinções onde a lei não o fez, sob pena de violar o princípio da isonomia no Instituto da Fiança, pois o fiador de locação comercial teria protegido o bem de família. Já o fiador de locação residencial poderia ter o imóvel penhorado.